Sabe aquela sensação de bolo na garganta, alguma coisa que parece que está entalado, que você engole, engole, engole e parece que não desce? Aquele rã-rã, aquele catarro espesso que você torce tentando expelir e parece que nada faz ele sair da garganta? É sobre isso que eu vou falar com você. Se acalma, não é nada de ruim. Olá pessoal, eu sou o doutor Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal eu destino ao mundo da cirurgia, tanto cirurgia geral ou cabeça e pescoço. Aqueles sintomas que eu falei no início do vídeo devem ter encaixado como uma luva em muitos dos pacientes que estão assistindo esse vídeo, justamente por serem sintomas que comumente surgem em nosso consultório e que têm uma característica em comum, trazer uma grande ansiedade e preocupação por parte dos pacientes. E a preocupação é simplesmente pelo fato deles acharem que existe alguma doença ruim que alguém não está conseguindo detectar e que fatalmente vai pegar ele de surpresa. Mas se acalma, eu tenho uma notícia boa para você. Na maioria das vezes, esses sintomas não estão relacionados a uma doença ruim. Até porque nem sempre está cometendo a faixa etária de pessoas que têm uma predisposição à doença ruim nessa região. E na grande maioria das vezes, o problema nem sequer está na garganta. Na realidade, esse sinal que você tem na garganta, esses sintomas que eu falei, é apenas um sinal indireto de um problema que pode estar acontecendo no seu estômago. E basicamente é sobre o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre a doença do refluxo. Mas direcionado para aquela sensação de bolo na garganta, de desconforto, aquele catarro espesso que você tenta expelir através de tosse, mas que não consegue expelir. E que parece que está incomodando ali atrás da garganta, parece que fica sempre alguma coisa escorrendo e que é extremamente desagradável. E que quando você engole, você sente que a garganta está fechada. Se você fosse tomar um comprimido, parece que o comprimido não desce. Como eu sempre gosto de fazer em meus vídeos, nós vamos começar pela anatomia. Na maioria das vezes, quando o paciente tem esses sintomas, esse desconforto na hora de engolir, são pacientes que possuem refluxo, doença do refluxo gastroesofágico. E a doença do refluxo gastroesofágico é um problema que ele não está no pescoço. Na realidade, é um problema que tem origem lá embaixo no estômago. Observe essas imagens. Nessa predisposição, nós temos um tubo alimentar normal, que vai desde a boca, passa pela laringe, pela orofaringe, que é essa parte atrás da língua, e se direciona pelo esôfago, que é o tubinho, que liga a boca ao estômago. E o estômago é onde vai ficar o alimento para iniciar o processo de digestão. Nessa região do esôfago, já que o alimento sai do esôfago e cai no estômago, nessa região do esôfago tem um músculo, que é um músculo circular, que ele serve como um anel de contração. E esse músculo, ele mantém uma determinada pressão. E qual o objetivo dessa pressão? Para que aquele conteúdo que está lá no estômago não volte para o esôfago, já que o interior do estômago é um meio ácido. E o meio ácido que tem no estômago, as células da parede do estômago são células preparadas para receber aquele ácido. Já o esôfago, que é aquele tubo que eu expliquei, assim como nossa garganta e boca, não tem o preparo adequado para ter essa substância nesse local. Então, o que o esôfago faz? Ele tem um músculo que ele contrai e evita que a secreção do estômago volte para o esôfago. Porém, em alguns pacientes, esse sistema de válvula que permite que o alimento caia no estômago, mas não permite que ele volte, está defeituoso. Vamos dizer assim, apesar de ser um mecanismo um pouco mais complexo, mas vamos simplificar dessa forma. E ele não consegue manter a pressão adequada. Fechado! Como ele sofre um relaxamento e não consegue manter aquela pressão adequada, o alimento que tem no estômago simplesmente volta para o esôfago. E ele pode se localizar tanto a nível do esôfago, quanto ele pode subir, se localizar na garganta, na base da língua e até mesmo na boca. E aqui, eu abro um pequeno parêntese para pedir que se você estiver gostando desse conteúdo e estiver agregando algo em sua vida, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal e nas nossas redes sociais. Vamos voltar para o assunto. Quando você tem esse sintoma do refluxo, se você olhar essa imagem de forma gravitacional, você imagina que se o líquido está no pulmão, a tendência dele é ficar naquela região. Mas mesmo pacientes em pé, eles podem ter a tendência de ter refluxo. Agora, imagine o paciente deitado. Quando o paciente vai dormir, o estômago, assim como o esôfago e a boca e essa parte da garganta, ela fica exatamente no mesmo nível do estômago. Ou seja, você imagina que se o paciente em pé, esse ácido do estômago já tem a capacidade de retornar para a boca, imagine se o paciente estiver deitado no mesmo nível do estômago, do esôfago e da garganta, e ainda assim aquela válvula do esôfago que deveria ficar presa para não voltar ao ácido, estiver defeituosa. O ácido volta facilmente, ele vai se localizar tanto no esôfago como pode se localizar na parte posterior da garganta, pode passar a noite nessa região e vai gerar um processo inflamatório. E é muito comum as pessoas que têm essa doença e que têm esses sintomas da dificuldade de deglutir, acordar com a garganta como se estivesse inflamada. Só que logo, logo com o passar das horas durante o dia, aquela percepção de garganta inflamada diminui e até mesmo normaliza muitas vezes. Porém, imaginem que esse tecido que eu havia falado para vocês é um tecido extremamente frágil e que não tem as células adequadas para se proteger daquele ácido. Então, como qualquer lesão que nós temos na boca, ela incha, imagina a parte posterior da nossa boca sendo continuamente irritada por uma substância que ela não é capaz de se proteger. Aí ela gera um processo inflamatório. Ela incha. Assim como se a gente pega um baque no lábio e ele incha, na parte posterior também vai inchar. E esse inchaço, além de dar aquela sensação de bolo, já que a passagem diminui, ela, pelo processo inflamatório, começa a produzir uma secreção mais espessada, que é uma secreção característica do processo inflamatório. Esse conjunto de fatores faz com que o paciente tenha essa sensação de que algo está engatando na garganta dele, de que está entalado. E aí ele tem a dificuldade para engolir, ele sente o peso, ele sente uma secreção contínua na parte de trás da língua que dá uma coceirinha, às vezes dá vontade de tossir, e ele tenta tossir para espelir aqui, como se ele quisesse expulsar, se ele tivesse uma escova para escovar e puxar, aquela babinha ele faria. Essa é a grande queixa do paciente, a grande ansiedade do paciente. E de forma não rara, isso também causa ansiedade nos pacientes, assim como é muito comum esse tipo de sintoma em pacientes um pouco mais ansiosos. Aqueles pacientes que são mais ansiosos e que evoluem com esse tipo de queixa, normalmente eles buscam um médico para fazer um atendimento médico, existe a solicitação de alguns exames iniciais, e esses exames iniciais muitas vezes não mostram nenhum tipo de alteração, porque muitas vezes esse exame nem foi solicitado com o objetivo de avaliar um refluxo ou coisa parecida. Quando os pacientes têm a confirmação de que esse exame está normal, isso gera uma preocupação ainda maior, porque ele imagina que existe alguma doença grave, que está progredindo, e que os médicos não estão conseguindo detectar de forma hábil. E quando o paciente tem essa queixa, é fundamental que nós façamos uma abordagem extremamente bem detalhada desse paciente, não só avaliando a possibilidade de refluxo, mas mesmo que ele não tenha sintomas de refluxo, que no caso é a azia, esse paciente necessita realizar os exames, assim como fazer uma análise bem detalhada do seu histórico, com relação à utilização de fumo, de tabaco, mascar tabaco, utilização de alimentos ou bebidas extremamente quentes, utilização de substâncias mais ácidas e irritantes para a região da nossa garganta, como é o caso do limão, vinagre, e aí sim chegar a um consenso do que pode ser esse problema. Mas na maioria das vezes é refluxo. Esse refluxo é investigado através de uma endoscopia, que é aquele exame da camerazinha que entra, que eu vou mostrar as imagens para vocês, através de um exame de videolaringoscopia, que também é esse exame que eu vou mostrar para vocês. Esse exame, de modo grosseiro, ele visa observar a parte de trás da língua, ali na laringe, que a gente chama de faringe. E esse exame, ele já consegue detectar se existe um processo inflamatório nessa região. E ele consegue aferir que a possibilidade daquele processo inflamatório, daquele inchaço, se dá por uma doença do refluxo. Ou seja, que é por causa do ácido que voltou do estômago e veio irritar a garganta. Existem outros exames que são necessários realizar, que avaliam justamente aquele tônus daquele músculo lá do esôfago, que eu falei para vocês, para ver se o exame consegue comprovar a falta de contração adequada desse músculo. E um examezinho também, que visa medir o pH, o nível de acidez do esôfago, que normalmente é bem menor do que o estômago. Quando esses pacientes são diagnosticados, além de uma ampla conversa e uma orientação extremamente eficiente para esses pacientes, o tratamento inicialmente é direcionado às medidas comportamentais, uma alimentação que visa diminuir esses sintomas e também evitar que aquele esôfago se relaxe mais, e isso vai ser um tema de um próximo vídeo, assim como condutas posturais. Em pacientes que têm muitos sintomas, até mesmo dormir com o dorso mais elevado para aquela questão gravitacional que eu falei, ou seja, dificultar que o ácido do estômago volte para a boca. Além dessas medidas comportamentais, geralmente o paciente faz uso de medicações, que visam ajudar nessa tonicidade do esôfago, assim como diminuir a acidez do estômago. Esse remédio diminui a acidez do estômago, consequentemente, se essa acidez não está tão intensa, claro que se houver o refluxo, aquele ácido não vai ser tão lesivo como era antes, por causa do seu poder de acidez não ser tão grande como era, já que a medicação fez com que isso se atenuasse. Mas de modo geral, você tem que evitar aqueles alimentos, que são mais gordurosos, frituras, fast foods, principalmente bebidas gaseificadas, tem um poder de piorar esse refluxo. E sempre, uma coisa que é extremamente importante, é que você não deve dormir logo após se alimentar. É necessário que você, desde que o seu estômago faça uma digestão, ou seja, se o alimento que está do estômago volta para o esôfago, se a gente passa um tempo para dormir, aquele alimento sofre um processo de digestão, ele passa para o intestino mais fino, e assim você deixa de ter um refluxo de uma intensidade tão grande. Espero que tenham gostado, esse conteúdo é feito com um enorme carinho, com o objetivo de ajudar. Se esse conteúdo agregou alguma coisa para você, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Não esqueça de acompanhar as nossas playlists e os outros vídeos do canal.